Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo digital, facebook.com.br Eu sou Pablo Reis, estou aqui no Linha de Frente com Matheus Carvalho, recebendo ela, que é a primeira prefeita de Salvador, a primeira senadora da Bahia, Lídice da Mata, do PSB. Ela vem aqui novamente nos brindar com a presença e com a boa conversa de uma política atuante. Seja bem-vinda, Lídice da Mata. Muito obrigada, eu que fico muito satisfeito em poder estar aqui na Linha de Frente. Linha de Frente tem as perguntas... É um lugar de político sempre estado. Geralmente é vidraça político. Eu quero sua participação, sua opinião aqui nos comentários. Marque alguém que queira assistir a entrevista da senadora Lídice da Mata. Eu já começo perguntando, hoje a gente vai falar de eleições, 2018, mas eu começo perguntando sobre a visita que a senadora fez ao ex-presidente Lula em Curitiba. Quais as novidades que a senhora traz para os baianos que admiram Lula e os que não gostam também? O que é que eles podem saber do presidente? Olha, quando eu o visitei, que já tem uns 10 dias, ele estava bem, se apresentava bem de saúde, com uma força interior, emocional, extraordinária, estimulando a cada um dos 10 senadores que estavam ali, no sentido de que a luta continuava, que era fundamental permanecer nesse processo de resistência política que nós temos no Brasil para afirmar a democracia. E o que falou dele, falou no sentido de que ele não está preocupado com a alimentação, que ele tem uma alimentação simples, igual a que ele tinha na casa dele, e que o que mais ele sente falta é realmente da família e do contato com os amigos, com as pessoas. Porque ele que sempre teve uma atuação muito próxima das pessoas na vida dele, estava numa situação de não receber visitas, sem ter autorização, só receber a família, uma vez por semana. Então, ele estava se sentindo muito só, obviamente. E o exercício físico, senadora, é verdade que ele transformou livros em halteres? É verdade, ele está lendo muito, mostrou a gente os livros que ele estava lendo, debater um pouco o conteúdo desses livros e, principalmente, demonstrou uma capacidade de refletir, pensar o Brasil, pensar a vida, sempre preocupado com o Brasil, preocupado com a economia, preocupado com essa história de que diminui as chances das pessoas que mais precisam no Brasil, ou seja, a diminuição do número de Bolsa Família, ao aumento da desigualdade. E as leituras que ele tinha lá eram sempre vinculadas a essa situação do mundo e do Brasil, essa situação da economia e da desigualdade social no mundo e no Brasil. Eu soube que ele chegou a fazer críticas também à TV aberta, porque lá na prisão ele deve estar assistindo somente os canais abertos. É, porque em Curitiba não tem a TV Eratú, senão ele não estaria falando isso. Mas o que ele falou sobre TV aberta? Não, ele disse que não assistia muito TV, que nunca assistiu muito, mas que naquele momento assistia muito pouco, porque eram canais, muitos canais locais que não davam a ele uma visão de Brasil e muito canal também de... Religioso, né? Tinha de religião. Tendencioso. e canal de receita. Dizia, eu não tenho como ficar fazendo comida aqui, então é uma perda de tempo, né? Essa senadora, desculpe interromper, é a última entrevista do presidente Lula antes de ser preso aqui em Salvador, para mim, para Matheus Carvalho, para a TV Eratú. Tivemos o privilégio de conversar com ele por intermédio do ex-governador Jax Wagner. Olha o que o Lula fala aí para o público da Eratú. Papel branco de tão feio que estava o ovo, já comi marmita sem mistura, já tive dia que não tinha o que comer em casa, e nada disso me fez ficar com ódio. A única coisa que isso criou em mim foi um senso de justiça muito grande. Eu acho que todo mundo tem o direito de viver bem, todo mundo tem o direito de ter oportunidade. Então, é por isso que eu tenho orgulho de passar para a história como o único presidente que não tem diploma universitário, e o presidente que mais colocou jovens na universidade desse país, o presidente que mais fez universidade, o presidente que mais... Aproveitando a deixa do presidente Lula, o político que eu posso dizer, o político mais carismático que eu tive a oportunidade de conhecer, a gente pode taxar aqui como o principal político da história recente do Brasil. Independentemente de você gostar, de você odiar, de você aprovar, de você desaprovar, a importância do político Lula no Brasil, a gente pode dizer que a política é antes e depois de Lula. Ele fala aí de educação, senadora Líndice da Mata. Eu vi um discurso da senhora, um discurso muito forte, contra um projeto de educação à distância do governo Temer. Para quem não sabe, 100% dos estudantes adultos... Do EJA, que é o programa de educação de jovens adultos... Podem ter educação à distância. E 40% desse currículo do ensino normal, fundamental, pode ser à distância. O que a senhora acha sobre isso, sobre essa proposta do governo Temer? Olha, eu acho muito ruim o que as pessoas confundem o uso de tecnologias modernas com a necessidade de se adquirir conteúdos que só a escola e uma cultura presencial pode dar. É claro que se nós estivéssemos falando de estudantes pós-graduados... Não, nós estamos falando de uma juventude que, hoje, mais de um milhão está fora da escola e fora do emprego. Então, é essa juventude que já tem dificuldade de adaptação. É a ela que nós estamos dizendo que ela vai ter que ficar diante de um equipamento de tecnologia, digamos, de um computador, assistindo uma aula com a disciplina que isso exige. Porque a aula à distância exige muito maior disciplina do aluno. Ele tem que parar, ligar o computador naquela hora, sintonizar e se dedicar a isto dentro de casa ou no ambiente de trabalho, onde quer que seja, eu estudei sem essa possibilidade de ensino à distância, com a aula presencial o tempo todo. Todos nós sabemos que, em determinado momento da aula, você se dispersa, você conversa com um, você conversa com outro. Mas esta conversa, essa convivência, é uma interação fundamental para a convivência do jovem. Imagine um jovem que fique só dentro de casa, sozinho, estudando só no computador. Ele não tem a vivência prática da vida das pessoas, a troca. Perde a sociabilidade, é isso? Perde a sociabilidade, que é indispensável na formação do indivíduo. O jovem, ele vive numa fase da vida em que essas trocas são indispensáveis para que ele possa formar-se como cidadão, formar a opinião, ter capacidade de discernimento, ter capacidade de escolhas. Acima de tudo, quando nós pegamos uma criança e vamos acompanhando a sua formação e lhe dando conteúdos, é justamente para que ela tenha um dia a possibilidade de, como profissional ou não, na sua vida, ter condições de escolher bem. Senadora, no encontro da senhora com o presidente Lula, vamos falar agora de eleições. É um tema que está no momento aí e estamos numa reta final para a decisão da chapa majoritária do governador Rui Costa. Nessa conversa com o presidente Lula, não chegou uma vontade de só para a presidente? Me ajuda aí. Estou aí, estou na pista. É, vamos lá, vamos ver o que é que o Rui Costa, o que é que a senhora acha que vai ser definido aí? A senhora é senadora e pretende ser candidata à reeleição. A senhora tem preferência nessa vaga? Como é que está se montando o cenário político para essa chapa majoritária? Olha, eu diria, Paulo, porque eu estou disputando a preferência, né? Eu estou disputando com base num conceito que é um conceito da política, de que quem está no cargo tem prioridade. Antigamente, até nas convenções partidárias, a lei determinava que quem já era deputado, quem já era vereador, já entrava na convenção com sua vaga assegurada. Não é a lei atual, tem muita mais flexibilidade hoje a política, mas, digamos assim, há uma naturalidade no campo da política para essa ideia. O governador, ele naturalmente é o candidato à reeleição. E até porque o nosso governador tem um nível de aprovação tão grande de reconhecimento do público que, certamente, nos alegra muito essa preferencialidade para que ele seja o candidato à reeleição. O vice-governador também tem a preferencialidade de ser candidato à reeleição. Então, é natural que eu possa pleitear, como senadora já no exercício do cargo, pleitear a manutenção da minha vaga. Eu julgo que, primeiro, há essa precedência de naturalidade da política. Depois, eu creio que o meu mandato foi um mandato que cumpriu os seus compromissos com os baianos e a Bahia. Nós abordamos no nosso mandato todos os assuntos que passam pelo Senado ou não que dizem respeito à economia da Bahia, seja na defesa dos diversos interesses da indústria baiana, da agricultura baiana. Eu tenho uma participação destacada, por exemplo, na discussão da proteção à cultura do cacau, tão identitária da Bahia, tão identificada com a Bahia. Nós acabamos de fazer uma audiência pública sobre a dívida dos cacauicutores baianos e vamos levar estes pleitos organizados aos diversos ministros, diversas áreas do governo. Vamos ter chocolate com o mínimo de cacau aqui? Temos a nossa luta em defesa dos 35% de chocolate. Eu, inclusive, enfrentando esse debate, que eu já vi o relatório, que insiste em correr nesse erro, o senador, relator do projeto, quer dizer o seguinte, o chocolate amargo pode ter a partir de 41%. Isso é uma bobagem. O chocolate ao leite pode ter acima de 40%. E eu trouxe de fora do país diversos exemplos, diversos tipos de chocolate ao leite com 41%, 42% de cacau. E nós temos aqui também, na nossa produção baiana e na nossa produção brasileira, diversas marcas e diversos tipos de chocolate ao leite com 41%. Então, não há, é uma tentativa de desqualificar esse debate, é colocar como se a exigência de 35% de amêndoa no chocolate seja relacionada com o chocolate amargo, que nós nem chamamos mais assim, mas sim de chocolate intenso. Em outras línguas se fala o chocolate dark, relacionado exatamente ao escuro que fica do chocolate. Inclusive, quem está aqui participando da live, eu não sei se dá para colocar, José Vivaldo Mendonça, é o secretário de Ciência e Tecnologia? É, eu é secretário. Olha, ele diz aqui o seguinte, intenso, parece que é fã de chocolate como eu, como o Matheus, como a senadora e como o Gabriel Carvalho. Seu José Vivaldo Mendonça, temos encontro marcado na Campus Party, está chegando a Campus Party, Bahia, lá na Arena Fonte Nova. Agora, senadora, é impossível a gente fugir do assunto candidatura. A senhora já falou da atuação do mandato parlamentar, Matheus Carvalho tem uma pergunta, mas eu quero destacar o seguinte, PSD, PP, na composição política, eles chegam fortemente para tentar essa vaga e alegam que o PSB, o partido da senhora, não tem tanta força. É isso, Matheus? Você concorda comigo? É. Isso é o que se diz nos bastidores e parece ser a realidade. Já bem, a composição de uma chapa não é um exercício de uma equação matemática, mas sim de uma equação política, de uma equação aritmética, melhor dizendo. Sim, de uma equação política. É claro que, especialmente, o PSD tem acumulado uma força maior. Eu não diria nem o PP, mas o PSB tem acumulado uma força maior em número de vereadores, ou, melhor dizendo, de prefeitos, de deputados. Só que nós estamos discutindo uma chapa majoritária, onde, em princípio, aquele que foi escolhido terá o apoio de todos. Então, eu defendo um conceito de chapa, um conceito que leva em conta que nós conquistamos, pela primeira vez na história da Bahia, uma vaga feminina e que nós não podemos retroceder. É um conceito que nós, no Brasil inteiro, estamos defendendo, no movimento de mulheres, nenhuma mulher a menos na política. E ela tem aliadas muito fortes no âmbito nacional. Tem gente que está fazendo campanha, que nem baiano é, que está fazendo campanha por Lidice da Mata, senadora. Vou interromper a senhora, porque vamos entrar ao vivo na TV Aratu, na programação, para elevar ainda mais o público dessa boa entrevista aqui com Lidice da Mata. Vou fazer uma entradinha aqui, rapidinho. Tchau, tchau. Olá, bom dia a todos vocês que estão curtindo a programação infantil aqui no SBT TV Aratu. Convido toda a audiência para acessar o facebook.com.br aratu online. Quem está comigo e com Matheus Carvalho é a senadora da República Lidice da Mata. Não é qualquer política, não. É a primeira senadora baiana, a primeira prefeita de Salvador. Está falando aqui sobre Lula, sobre eleições, sobre cacau e sobre emprego na Bahia. Preciso de vocês aqui no facebook.com.br aratu online. Daqui a pouco tem Lidice no QVP com Casemiro Neto. Um abraço. Não é qualquer política, não. É a primeira senadora baiana, a primeira prefeita de Salvador. Está falando aqui sobre Lula, sobre eleições, sobre cacau e sobre emprego na Bahia. Estamos aqui no facebook.com.br aratu online. A senadora Lidice da Mata está falando que política não é aritmética. Está falando que o jogo de política envolve uma questão muito mais ampla do que conta e cálculo de votos. Ela é do PSB e luta por uma vaga à reeleição na chapa de Rui Costa. Matheus Carvalho, a senadora, você apostaria os seus milhões que a senadora vai ser candidata realmente à reeleição? Ou estão tentando entravar aí essa busca da senadora? Bom, eu nem apostaria e nem eu tenho milhões. Mas há uma variável nessa equação que pode mudar algumas coisas. E a minha pergunta é sobre esta variável. Um fato novo. Um companheiro de partido recente que entra para mudar esse tabuleiro de xadrez, pelo menos no cenário nacional. Joaquim Barbosa. Queria a avaliação da senhora com relação ao ex-juiz e agora com relação ao atual político. Qual a expectativa com relação ao político e qual a avaliação com relação ao juiz? Olha, a expectativa ao político, eu acho que é necessário que ele fale mais, né? Porque eu conheço muito pouco. Ele acabou de entrar no PSB, tem, acho que menos de um mês, e eu ainda não conheço o seu pensamento político. É difícil falar sobre isso. Tenho algumas rajadas de opinião que ele tem dado na imprensa e se caracterizou recentemente como social-democrata, a moda europeia. Então, é preciso ver o que é que é isso no Brasil. Mas, eu acho que a entrada do Joaquim Barbosa, ele fortalece o PSB, sem dúvida, né? E veja bem, o PCdoB tem uma candidatura, que é a candidatura de Manuela Dávila. E é da base nossa de apoio e da frente democrática no Brasil. O PCdoB, e popular, o PDT tem uma candidatura, que é a candidatura de Ciro. Integra a base do governador Rui Costa e integra essa ampla frente no Brasil em defesa da democracia, da soberania contra a violência que nós enfrentamos na realidade política nesse momento. E o PSB, recentemente, começa a discutir uma possibilidade de candidatura que ela se viabiliza mais pela força que ela apareceu nas pesquisas de opinião. Eu acho que seria um equívoco os segmentos de esquerda jogarem essa candidatura para o canto dizendo não, ela não presta, ela é de direita. Ela deve compor esse cenário, como outras candidaturas que estão compondo o cenário nacional. E o que há, no entanto, e que não há dúvida, é que o ambiente da política nacional, ele está norteado por uma questão objetiva que ninguém conseguiu deslocar. É o favoritismo do presidente Lula nas próximas eleições. Então, mesmo em colégios eleitorais, como São Paulo, que é um colégio eleitoral considerado anti-Lula, entre aspas, deu 20% com Lula à frente, inclusive de Alckmin, que todos esperavam que fosse o grande líder da corrida presidencial em São Paulo. Então, isto deixa definitivamente cravado a ideia de que a eleição sem Lula é uma eleição em que ninguém pode imaginar qual é o cenário vitorioso. Porque o seu deslocamento de não participar da campanha será o suficiente para eleger um candidato de centro-esquerda para o Brasil, como o povo diz, o seu dedo indicando um candidato elegerá. Uma parte dos seus votos se deslocará. Para quem? Para quem? Qual é o movimento que vai restar disso? Eu acho que ninguém tem bola de cristal nesse momento. O que eu posso entender por essa resposta é que a senhora é contra a candidatura de Joaquim Barbosa? Não, eu não sou contra, não posso ser contra uma candidatura que ainda sequer existe, inclusive consolidada no partido, no debate. Como possibilidade já está bem forte. O que eu acho, no entanto, é que nós devemos lutar, as forças de centro-esquerda, para, se não houver a candidatura de Lula, que cada dia se consolida mais na opinião pública, devemos garantir uma força de centro-esquerda no segundo turno. A senhora não falou de Marina, foi só um esquecimento ou foi proposital? Não, não é, foi um esquecimento, porque veja bem, é que até mesmo o PCdoB, que não é um grande partido, hoje um grande partido do ponto de vista numérico da sua força parlamentar, tem uma força parlamentar maior do que a rede. Marina tem também uma opinião e um recall de outras campanhas registradas nas pesquisas, mas, no entanto, ela hoje, na sua situação partidária, além de não ter tempo de televisão, ela não tem, pela legislação atual, não teria nem possibilidade de participar dos debates, porque tem um número menor de deputados, de parlamentares, do que aquilo que a lei determina. Então, é claro que Marina também está nesse, digamos assim, nessa disputa agora, com condições menores do que outros partidos. Menores até do que a Manuela Dávila, na opinião aqui da senadora Alice da Mata. Eu acho, porque Manuela é algo novo que surge, Marina tem dois pleitos, vai para a terceira candidatura sua, então é natural que Manuela tenha, e vem tendo, um desempenho surpreendente, se levar em conta que ela não tem nenhuma estrutura política, se levar em conta de que era... Não foi candidata em grandes eleições. Nunca foi candidata, era uma deputada federal e agora é uma deputada estadual, no seu estado. Foi candidata à prefeita no seu estado, levando-se em conta que o Rio Grande do Sul, como se... é o extremo sul do país, é um estado que tem dificuldade de se nacionalizar. É quase um país à parte. É quase um país à parte. Então, eu acho extraordinário o desempenho que vem tendo Manuela. Mas eu não esqueci só de Marina, eu esqueci também de Bolos, que é um candidato do PSOL, um candidato com uma extraordinária capacidade de argumentação. Então, como eu estava dizendo antes, tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Nesse xadrez todo, no tabuleiro que está sendo montado, ocorreu uma jogada, uma manobra, que muitos consideraram até precipitada. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, chegou a mencionar a possibilidade do PT ser vice na chapa de Ciro Gomes. Nesse caso, se fosse o próprio Jacques Wagner, o vice, abriria a vereda para a senadora Lídice da Mata ter a vaga dela para o Senado, para a reeleição. A senhora é simpática a essa ideia do PT ser vice? Olha, eu não tenho... eu não sou do PT, então, para mim, é difícil falar sobre a estratégia do PT. No entanto, eu não considero... alguns acham que é assim, Jacques Sá e Lídice entra. Eu não, eu acho que é Lídice Wagner. A chapa é esta, porque ela representa um conceito afirmativo. A chapa Lídice Wagner, ela tem uma força política de expressão dentro da política de afirmação de um projeto de mudança na Bahia. De mudança para um projeto que trouxe a democratização dos espaços de poder na Bahia. De mudança no sentido de considerar que é um projeto que afirma um conceito de desenvolvimento com igualdade social. E que afirma também isso, uma mulher e um homem que têm uma trajetória semelhante na construção política de um projeto novo para a Bahia. O que a senhora achou da mudança, votada agora por unanimidade no STF, das mudanças na lei do Foro Especial Prerrogativo de Função, que eu não gosto de chamar de privilegiado, porque a última instância... É a última instância, se chamar de privilégio, não tem, né? Você pode analisar isso quando vê que... O próprio Mensalão mostrou isso. Não, e você... É essa situação aí de Alckmin. Alckmin tem uma acusação grande na Lava Jato, sai do foro privilegiado, chamado do Frondo Especial como governador. No dia seguinte, o seu processo é encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral, caracterizado como um processo... De crime eleitoral. De crime eleitoral. Então, desculpem, eu estou aí meio gripada. Então, eu não vejo nesse foro especial nenhum tipo de proteção ou privilégio, para começar. Depois, eu acho estranho que o Supremo se pronuncie só sobre o foro privilegiado dos deputados e senadores. Eu vi o ministro Barroso dizendo que não, agora vai se poder julgar por analogia. Ora, se era possível julgar, não por analogia, mas por uma decisão do Supremo a respeito do foro, por que não se tomou essa decisão? Menos de 600 pessoas no universo de 56 dias. Corajosamente, há uma posição que igualasse as condições de todos no foro especial. Então, nós temos cerca hoje de 48 mil servidores ou agentes políticos e públicos que têm direito ou que têm acesso a um foro especial. E você restringe a ação deste foro dos 513 deputados e 81 senadores, eu achei que essa não foi uma... Eu sou a favor do fim do foro especial para todos. Votamos isso no Senado, já votamos há muito tempo e, se não me engano, quase com unanimidade do Senado. A Câmara é que segurou essa posição. Aliás, a Câmara vem segurando projetos importantes da reorganização do Estado brasileiro. E eu entendo de uma reforma política, uma reforma do Estado brasileiro. Não sei por que razão, não sei o que é que motiva o presidente da Câmara a manter a Câmara nessa letargia diante de questões tão importantes para a sociedade brasileira. E agora resolveu que vai rediscutir o projeto do Senado. Ora, podia ter discutido isso e ter tomado uma posição muito mais ampla, muito mais ousada sobre o foro especial no Brasil. Essa é a senadora Lidice da Mata, baiana, conhece muito bem o interior, já foi prefeita da capital também e conhece como ninguém Brasília. Vai ter uma conversa ainda mais aprofundada com o Casemiro Neto, que vem agora, na sequência, no QVP. Foi um prazer estar com todos vocês. Acompanhe o Linha de Frente. Vamos discutir sobre política, eleições de 2018, escolha Aratu e confirme. É o nosso lema para esse ano. Senadora, muito obrigado. A senhora vai conversar agora com o nosso mestre. Foi um prazer de novo ter a senhora aqui. Eu é que agradeço, eu sou uma fã do Linha de Frente, sempre que posso assistir. Vou usar esse trecho aqui no outdoor, vou usar isso, isso é bom demais. Valeu, senadora, muito obrigado, agradecendo a todos, Felipe, Eduardo, a galera toda do estúdio aqui, Tomate, e todos vocês que participaram. O recorde de audiência aqui com a senadora Lidice da Mata. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.